Olá pessoal, boa tarde a todo mundo, né pai? É, boa tarde pra todo mundo aí, espero todos muito bem por aí É Hoje aqui nós vamos amassar umas castanhas A primeira do ano, né pai? É a primeira vez que eu amassar castanhas Também as castanhas que eu arrumar desse ano foi a casa ali Foi pouca de mais, né foi? Deixa eu mostrar pra pessoal aqui Olha aqui Essa é uma cacada só, viu gente? Só, viu? É uma cacada de pai que é bem grande essa aí, né? Aqui, ó É, eu gosto de uma veia que é ali Aí pessoal Uma cacada logo bem grande Ano passado a gente acessou bastante Só que esse ano foi tão pouco, não foi? Esse ano só foi depois de mais aí, só Só E botar a mulher, né? Mas uma vez fora de época, trevoada Aí foi tempo que não botou não, castanhas Porque foi fora de época, não foi? Foi Aí tamo aqui pra passar a castanha Aí gravar pra vocês É Eu acho que dá Eu acho que dá Dá, a currala é grande Currala? Sim É, mas eu sei lá É Ó, pra mexer a castanha Tem que incendiar É Tá saciando o fundo, né? Tá agora, né, véi? É Tá sacando muito Será? É É É É É É É É Melhor Aqui pessoal, agora tem que esperar incendiar agora É É Que as vezes dê muito, que ela tem um azeite, né? Mas eu acho que esse ano vai ser caro a castanha É As castanhas assim, pisadazinhas Sei Ela é que é cara, elas Que é difícil Porque esse ano não vai ter castanha, esse barato esse ano É Né? Por aqui mesmo tem, ninguém sabe nos outros lugares, né? É, morar que venda, castanha pisada Mas esse ano vai ser tão caro no mundo Nós não conseguimos nem comprar É E mãe, tá por aqui, né mãe? Tô bom dia, boa tarde pessoal, aí tô espiando aqui a sala É, mãe Pra não queimar, né? Pra não queimar, né? Sim, aí eu vim dizer, é cuidar não queimar, né? E mãe gosta, mãe gosta bastante de castanha, né? Tá bom, né? É Ela aqui é bom, né? É Pra não queimar, e pra também não ficar cru, né? Olê, a pessoa já decidiu, Jonathan Quem é para aqui não estar frizzou, né? Apesar fissional Pra quê não ficar pro no núcle? Aqui é um pouco de a construção de fora Se eu acabava de terra E pronto na roada É por aqui também as caxinhas Vou olha, a base aí É, é uma base certinha, né? um ixi está ali aqui é um e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Que massa, Vitor. Comprei do azeite, né? Oi, hein? E cá tem longe que eu tenho medo do azeite, mano. Não tem medo não, hein? Eu tô com a panha já, ó. Eu tô até por aqui, né, Atalha? Eu tô. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Você quer ver que é noite, né, lá? É. Ui, você tem meu corpo. Não tem mais, vai, tá, viu? Tem mais tudo que não há. Ah. Eu tô só tomando azeite, hein? Não tem mais água. Tá bom, não, já? Não tem mais água. Um dia eu já ia pegar a água, mas um dia eu desci. Ixi Maria. Vem com o fogo tá da água no restaurante. Olha. Tá bem hoje em que o tempo não tá quente também. Aí é passar rápido mesmo, né? Tá bom. A gente abre a mangueira aqui. Tá bom, já, rapaz. Tá bom. Tá bom, já. Vai queimar, vinho tá bom. Você vai esperar quebra seus castanhos, viu? É. Já tá bom, já. A gente... Eu tô com aca, viu? Aleta, a gente vai passar. Tá bom, já tá bom. Tá bom, já tá bom. Tá bom. Tá bom, já tá bom. E aí, a gente vai pra dar uma boa. Hum? Frumaceiro Tá frio frio Tá Agora a pessoa vai assar mais as rechecas Se rala o pai filho só passa a castanha Depois eu separo Ué Essa Eita você gosta de castanha? Não é? É Mude mais com cuscuz né Thay? Ou ela mesmo sozinha? Você só bota na sua brandona Com certeza Só que você não teve bem pouquinho não foi? É foi Então agora a saque é a próxima né? É É É É verdade É É É É É difícil né É Olha aqui pessoal Sítio aqui ó Esse bairro bonito Isso aqui é a casa da minha avó pessoal Isso aqui é a casa da tia de mãe, a irmã de vó E a casa na frente é a casa da minha tia mesmo Você não? 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 Já estou montando o salto Pronto Aqui pessoal, já começou a pegar fogo novamente Tá Pegou fogo assim fácil Olha aí Já pegou no braço? É forte também, viz Forte É forte aqui, viz Pegou fogo agora? Agora é forte, né? Quanto era de teimar no castor? Cadê o castor? Cadê o castor? É Vai pegar fogo Olha a maria, como é forte mesmo isso Tempo o pegador Ah, aqui é a maria, é a maria, é a traficação Olha Tá vendo a maria, de temperatura Oxe, viz lá Dá uma recuseada aqui Agora vê o cheiro aqui Cheira, viu? Já tá boa? Eu acho que tá, viu? Tá, tá bom Liga a torneira aí Deixa eu ligar aqui Liguei já Vai assim, pessoal Pode apagar pra não queimar, né? Mas é que é um pouco mesmo, né? É É É Eu vou apagar Isso é importante Agora só falta quebrar agora as caixinhas, pessoal Quebrar aqui pra mostrar pra vocês Pra não quebrar nesse tempo, né? É só lefriar um pouquinho É Aí, pessoal, agora começou a quebrar as castanhas aqui, pessoal É Tem que quebrar, né? Olha aqui Aqui, ó Vai sair bem inteirinho É Assim queimou, não Mas aí teve que quebrar as castanhas Queimou, foi Pô, teve um ano aí pra passar queimou, foi? Foi Aí, coloca aqui pra você dar uma cezinha É É Acho que essas assim, ó Acho que fica É Acho melhor elas assim, queimam assim, estequinhas, né? É, mãe Elas ficam molinhas, assim Assim, é É É, mas elas ficam assim, ó As elas ficam na base, porque eu vou tirar a casca, ó É Deixa eu começar a comer logo Tá quente, não Tá quente É É Por que deixaram? Eu não vi Será que vai encher, mãe? Será que vai encher, mãe, aqui? A baseiazinha Vídeo, acho que tem lá, então Vai dar pra encher, vai Muito, né, mãe? Tem Eu já vou encher essa casca, né? É Tem que tirar Viu o que a gente tá fazendo aqui, pessoal? E parece que a gente tá fazendo algo aqui Ih, tá fazendo o que? Brigadeiro Ah, brigadeiro, é? Hum, que bom Então fica aí, brigadeiro, que a gente tá ali, viu? Bom, pessoal, elas já estão terminando de quebrar as castanhas, né? Não, não Tem que encerrar aqui a quebrada de castanha, né? É, sim Se tiver um tom, vamos lavar a mão, pode tirar essa pelinha dela É Não é pra tirar a pele com a mão suja, não adianta não, né? É isso Ah, vacilo, gente, de castanha Coidão não tá ali ainda, ó Se for pra comprar isso aí é um monte de dinheiro É É É É Cara mesmo, ela Aham Se a gente fazia tron, né? É É É É, mesmo Qual o parinho de cartel? Eu já fiz parinho de cartel uma vez Uhum Lá da casa de mãe, você se lembra? Lembro É Foi Foi Esse também, né? É É Foi Foi pra tirar a limpeza Bacinhazinha, né? De castanha Aí, eu mostrei, né? Aqui, ó Ela vai lavar a mão pra tirar essa pedra É isso Pra tirar essa pelinha branca, né? Pra ficar toda assim, de cascadinha Uhum Bom, pessoal, então vamos finalizar o vídeo agora, né? É É isso, né? Que até a primeira coisa é Uhum Pronto, dá pra pisar as castanhas É Agora vamos limpar ela pra tirar essa pedra toda, sabe? É sim É Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É É E até o próximo vídeo, se Deus quiser A primeira é a castanhas É a castanhas Não foi? Foi Tá com uma necessidade que eu vou fazer na reação de cartel Uhum É isso aí, gente Espero que vocês gostem aí Até o próximo vídeo aí E tchau aí pra todo mundo Tchau Até o próximo vídeo Um abraço a todos vocês Tchau Tchau